E essa noite os anjos velhos estão sobrevando neste lugar pra te servir E se você ficar ligado com ele, os anjos vai servir E vai alimentar a tua alma espiritual E você vai se levantar E vai sair daqui caminhando no alto das asas de um campo de terra Porque o importante é o meu caminho Aleluia, Deus! Em nome, Senhor, aleluia Nós só sabemos que a nossa vida não é só margimosa Nós sabemos que a nossa vida não é todas as vezes que nós vamos estar com a tela em cima Não é todas as vezes que nós vamos vencer todas as provas dando glória a Deus Não é todas as vezes que nós vamos vencer a prova sorrindo Nem todas as vezes temos essa fé Nem todas as vezes temos essa força Às vezes a luta é tão grande Às vezes a prova é tão grande Que nós ficamos iguais querendo parar Dizendo que Deus nos esqueceu Mas Deus não esquece de nenhum de nós Ele tem o melhor pra mim e para a sua vida Por isso que eu digo pra você Que temos que estar com a nossa vida Sempre orando e clamando a Deus Sempre em oração Sempre pedindo para que o Senhor venha renovar o nosso Espírito Para que a nossa fé esteja sempre renovada Para que nós podemos vencer 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 Glória a Deus, aleluia Porque aqui com a Melinhas Uma hora ele estava vencendo E do nada ele já estava se sentindo sozinho É assim a nossa vida Às vezes nós estamos com fé Às vezes nós estamos crendo E do nada nós nos sentimos sozinhos Dizendo que Deus é sabor Dizendo que Deus nos esqueceu Dizendo que Deus não liga pra nossa prova Ou pra nossa vida Por isso que nós temos que estar sempre em oração E dizendo Eu estou no vale Eu estou na prova Mas na hora certa O quadro da minha história vai mudar E Deus já ia ouvir E vai me abraço O ala da minha história Glória a Deus, aleluia Eu queria dizer que já basta Talvez essa noite você está dizendo Já basta A minha vida espiritual acabou aqui Talvez você tenha passado Por provas e provas Às vezes há algum tempo atrás Você passou por uma prova grande Por uma prova difícil Como a minha sua família Eu não sei E a tua vida espiritual O meu cheiro A tua fé o meu cheiro Você conseguiu vencer Tanto glória Se aleluia a Deus Mas porém agora Parece que alguma coisa foi errada Parece que você está no fundo do vosso Já tentou se levantar Já tentou botar Já tentou pedir Mas parece que você está no fundo do vosso Mas parece que se eu tivesse Deus no fundo do vosso Você está coelhinha Está sentado Está trouxado A tua vida espiritual está no ponto A tua vida espiritual está no fundo do vosso A tua vida espiritual está no fundo do vosso Agora já basta a volta Põe o ponto final A minha fé Os meus sonhos As minhas promessas Eu me derro aqui a paragonal Eu estou dizendo pra você A paragon pra você Mas pra mim só eu começo Eu sou o Senhor dos senhores Eu sou o homem ao mal Foi o fim Eu estou aqui E vou operar na tua vida Enquanto eu começo a operar Ninguém pode impedir Aleluia a Deus Aleluia a Deus Não importa o que você está fazendo Não diga que é com o povo Não diga que você não vai dar conta se levantar Não diga que agora você não vai dar conta mais Que você se levantar